Pregar o Evangelho a toda nação É a ordem que Jesus nos deixou Levar a mensagem que traz salvação E paz ao pecador E quero usar a palavra certa Quero falar de maneira aberta E assim ganhar muitas almas pra Jesus Eu aceito, Senhor, teu chamado Eu aceito, Senhor, a missão Faz de mim um missionário Pois eu desejo ver Teu poder Transformando vida Eu aceito, Senhor, teu chamado Eu aceito, Senhor, a missão Faz de mim um missionário Pois eu desejo ver Teu poder Transformando vida Faz de mim um missionário Pois eu desejo ver Teu poder Transformando vida Eu aceito, Senhor, a missão 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 Obrigado.